Fala galera da internet, professor Davidson de volta, hoje vamos trabalhar um tema especialíssimo, mais um, né? Inconfidência mineira e conjuração baiana, né? As rebeliões na colônia do Brasil, duas rebeliões emancipacionistas, tá certo? Então, antes de mais nada, antes da gente começar, quero que você se inscreva no canal, se você quer mesmo continuar assistindo vídeo-aulas de qualidade e receber a notificação, tá? Se inscreva e ative o sininho já, agora, pode ativar o sininho aí, beleza? Pode dar o like se quiser, porque a aula vai ser boa, então pode dar o like logo, a aula vai ser boa. Comenta, se tiver alguma dúvida, comenta que eu mesmo, eu particularmente vou responder a tua pergunta, tá certo? Você que tá fazendo o vestibular da UEMA, aqui do Maranhão, né? Que vai fazer unitins no Tocantins, que vai fazendo para as faculdades particulares estadual também, as faculdades particulares do Brasil todo e muitas universidades aí que ainda adotam vestibulares, você pode se ligar aqui no Lembrador, que você vai ser sucesso, né? Vai fechar para a hora de história, se liga nas nossas playlists do Brasil, né? Começa lá na Antiguidade Ocidental, Oriental, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, Brasil, tem uma playlist só de revisão, se liga no Lembrador, ainda tem uns shorts, que não são de história, só de migué mesmo, os shorts, mas são bacanas os shorts, dá uma olhada lá para você ver. Beleza? Não baixe o vídeo, hein? Não baixe esse vídeo. Pô, tem que assistir online, é o meu pagamento, tá bom? Então bora lá, rebelião na colônia, trabalhar em Confidência Mineira, em Conjuração Baiana, bora lá. Revoltas emancipacionistas, tá? Não são as revoltinhas locais, não, tá bom? Nativistas, não, nativistas não, emancipacionistas. Século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX, tá bom? Qual o objetivo? Separação de Portugal, ou seja, independência. Não que seja independência do Brasil, mas pelo menos a independência daquela região. Eram nacionalistas, lógico, influenciados pelo iluminismo da Revolução Americana de 1776, e também da Revolução Francesa, bem como das ideias da Revolução do Haiti, tá bom, galera? Então bora lá. Confidência Mineira, bandeirinha aí, ó. Liberta-se que será tá, men. Liberdade ainda que tardia. Aconteceu no mesmo ano da Revolução Francesa. Aí você pensa assim, logo, né? Eita, teve influência direta da Revolução Francesa, aí eu tenho que dizer que não. Tá certo? Não. Não teve. Teve na independência americana. Mas quais foram as causas da independência, da inconfidência mineira, né? Desengotamento do ouro. Mas como assim, professor? Galera, o ouro foi descoberto em Minas Gerais em 1693, não é isso? Tá no auge em 1740, 1750, aí depois começou a decair. Quer ver a tabelinha? Ó, o auge, 1725 e 30, aí começou a decair a partir de 1750, mais ou menos. Começou a decair, 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 mas os impostos continuaram elevados. Tá certo? E esse foi o problema. Crise econômica por conta da diminuição da produção, da exploração do ouro. Exploração abusiva de Portugal por causa dos impostos. Por causa da ameaça da derrama, que era o imposto compulsório em cima das vilas mineradoras. A proibição de produção de manufaturados na colônia, que é o avará de Dona Maria Alouca. Tá certo? Então esses fatos aqui geraram uma insatisfação muito grande em Minas Gerais, que consequenciaram, resultaram na inconfidência mineira. Tá bom? Tá aqui a evolução das remessas de ouro brasileiro e das importações também. Tá bom? E vamos lá. Líderes da inconfidência mineira, né? A elite mineira. Então você tem que saber logo de cara que a inconfidência mineira era um movimento de elite. Não era um movimento popular. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Joaquim José da Silva e Javier, Tiradentes. Esse aqui era o mais de classe baixa. Mais pobre. Ele era militar. Ele era totalmente pobre. Mas em relação aos outros ele era pobre. Tá bom? Mas as ideias eram as mesmas. As ideias luministas e tal. Influência do luminismo da Revolução Americana. Não é da Revolução Francesa. Não deu tempo. Né? Não deu tempo. Nem é o que tinha acontecido ainda. Objetivos. O que é que eles queriam? Tá? Proclamação da República de Minas Gerais. Fim do Pacto Colonial. O Pacto Colonial. Os comerciantes mineiros queriam comercializar com outras nações. Mas o Pacto Colonial só permitia que a colônia comercializasse com Portugal. Estímulo ao desenvolvimento de manufatura. Eles queriam produzir no Brasil. E a criação também de uma universidade. É o que eles queriam. Tá certo? Denunciado por Joaquim Silveira dos Reis. Né? Em troca de isenção de impostos. Era um devedor de impostos. Aí falou. Não. Eu vou te entregar o movimento se você me perdoar. Perdoar a minha dívida. E isso que aconteceu. Né? Ele entregou a galera. Líderes presos e degradados para a África. Né? Tiradentes aí enforcados e esquartejados. Para ser como exemplo para os outros. Ele era o mais pobre. Né? O único que teve essa pena mais pesada. Tá? De enforcamento e esse esquartejamento. Tá bom? Conjuração baiana ou revolta dos alfaiates. 1798. Tá bom? Bora lá. Aqui os líderes. Todos os negros. Populares. Pobres. Escravos. Ex-escravos. Tá? Diferente, tá? Em Confidência Mineira. Que era um movimento de elite. A Conjuração baiana foi um movimento popular. De baixo. Apesar da elite, no início, ter participado. Mas depois viu que o movimento ia ser contra direitos e privilégios da elite. Então eles saíram. Conjuração baiana ou revolta dos alfaiates. Causas. Extrema pobreza e desigualdade social. Lá em Minas Gerais, eles não estão fazendo revolta por causa de pobreza. Por causa de desigualdade social. Não era isso. Aqui é. Tá? Objetivo. Independência. República. Liberdade de comércio. Igualdade em todos os níveis. Abolição da escravidão. Nós não citamos isso na Inconfidência Mineira. Tá? E os Inconfidentes Mineiros, eles não decidiram pela abolição da escravidão como uma causa do movimento. Não. Grande parte deles era proprietário de terras e escravos. Então por isso eles não quiseram ter isso como uma causa. Aqui não. Como os escravos, ex-escravos, camponeses, alfaiates participavam do movimento. Então logicamente eles queriam causas mais sociais como a abolição da escravidão. Caiu uma questão no Enem justamente sobre isso. Que a diferença entre as duas é que a baiana defendia a abolição da escravidão. Influência do feminismo na Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Também teve influência da Revolução Americana. A mesma que influenciou a Inconfidência Mineira. E também teve a influência da Revolução Haitiana. Em que os negros tomaram o poder. E essas notícias chegaram aqui na Bahia. Líderes. João de Deus Nascimento. Manuel Faustino dos Santos. Alfaiates e Mulatos. Luiz Gonzaga das Virgens. Lucas Dantas Amorim Torres. Soldados e Mulatos. Entre outros. Todos Pobres. Ampla participação popular. Repressão intensa de Portugal. Como todos eram pobres. Não tiveram que escolher igual lá em Minas Gerais. Que escolheram mais pobre para enforcar e esquartejar. Aqui eles pegaram os cinco mais que estavam na liderança. Que todos eram pobres mesmo. E enforcaram e também esquartejaram. Tá certo? Então aqui um quadro sinóptico sobre os dois movimentos. Dois movimentos. Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Inconfidência Mineira ou Conjuração Baiana. Quando? 1789, 1798. Objetivo fundamental. Independência Nacional. Independência Nacional. Influência externa destacada. Independência dos Estados Unidos. Revolução Francesa. Tá? Influência ideológica. Iluminismo. Iluminismo. Causa local. Crise da mineração. Crise do abastecimento. Liderança. Elites coloniais. Camadas médias e populares. E propostas sociais. Esses aqui eram moderados. Esses aqui eram mais radicais. Por isso eles defendiam até o fim da escravidão. Beleza, galera? Se liga no canal do Lembrador. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Dê um like no vídeo. Né? Fique ligado aqui no nosso canal. Que você vai se dar bem. No seu Enem. No seu vestibular. Nas suas provas da escola. Do ensino fundamental. Do ensino médio. Beleza, galera? Um abraço. E até a próxima aula. Valeu!